Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mundo Tadadam Tadam O que você tá dormindo aí, vagaboto? Tá de noite, né? Você tem cama aí, Cris? Eu tenho aqui, a minha aqui, ó Nossa, eu não quero Pô, vou fazer uma cama pra mim, Cris Ó É lã, tem um monte de lã aqui, ó Essa base é de lã Fazer uma caminha aqui pra mim Tem um workbench aí? Aham Não tem, não, né? Ok, vou fazer uma aqui pra mim, então Pronto, fiz um workbench Fazer uma cama, né, Cris? Pra gente poder dormir aqui Salvar aqui também Fica bacana Caraca, você apagou a luz, vagabundo Sim, eu quero dormir Fica a luz acesa aí, pô Pô Não consigo dormir com a luz acesa, não Sou mineiro, não Ah, que vagabundo Calma, eu tenho que fazer minha cama, meu Tenho que ficar claro aqui Vou colocar minha cama Ok Pronto, hein Vou desligar a luz aqui, Cris Tô dormindo na gala Ah 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 Foi o dia? Dormiu bem? Não, muito bem, não Parece que foi um segundo A noite passou rápida, né, Cris? Onde que sai? Oh Tem bicho aí, não? Tem, não Ok, tá de boa, né Eu vou fazer o seguinte, Cris Vou guardar algumas coisas aqui nesse baú O que é isso aqui? Que eu tô cheio, viu? Deixa eu guardar aqui, deixa eu ver Vou guardar essa minha outra mochila Que tá cheio de item já E... Eu acho que é só isso que eu vou guardar, viu? O que é isso? Não, 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 não Não, não, não Vagabundo À toa Vagabundo Você não ficou preso lá dentro Essa é tão legal Uhum Volta lá Ok Calma aí Como é que é? Hum... Eu não vou botar nada, Cris Não dá um negócio aí de abrir Vagabundo Não tá comigo, você que pegou Tá lá de dentro, será? Você que pegou Tá nada Vai lá Ah, ficou ele lá da cama, ó lá Tá ali Lá da cama Ó, o treco fechou em mim, velho Ah, por que o treco fechou em mim? Eu faço outro aqui Cadê o meu abridor? Ah, não, velho Eu preciso de fogão Não dá pra fazer com isso aqui, não Errou Ok, não dá pra mim fazer fogão também Ok Como é que eu vou abrir isso? Ah, dá pra mim fazer disso aqui, eu acho, hein Deixa eu ver Ah, não Nessa versão do Minecraft não funciona Ih Vou botar uma coisa aqui Enquanto já brinca lá dentro Opa, dá sim Ok Fiz uma parada louca aqui, Cris Então vai Uai Uai No treco não funciona, velho Eu nunca fiz um negócio desse na vida Olha, eu tomei um saco de arroz Caraca, que gostoso Ah, velho Que sacanagem Ô, Cris, abre aí, por favor Bate com a mãozinha, bate Caraca Ah, você encheu de pedra aqui Com o vagabundo Olha o tanto de pedra que colocou Ah, nem foi tanto, velho Só pra fazer um drama É diferente aquele lá que você fez, né O que é aquele lá? É um de metal Mas não funciona assim Olha, tem uma passagem secreta aí dentro da passagem secreta Olha, tem mesmo Caraca Tem o sistema aqui Caraca, achei uma passagem bem secreta mesmo É? Sim Deixa eu ver Caraca, velho Que da hora Vem cá, Cris Por que eu to sentindo que você não tá mais aí? Porque eu já rasei Já fui pra outro lugar aqui Vem cá pra você ver Eu não Caraca, velho Uma passagem secreta pra dentro da nossa base Nossa A gente tinha achado um sobrevivente, Cris Você achou Eu não vi sobrevivente até hoje O pessoal lá viu também, hein Eu não vi não Acho que vocês estão tudo cheirando merda Caraca, achei que eu tava sangrando Oi, Cris Oi Bom Fiz uma passagem secreta ali pra nossa base, beleza? Olha o sobrevivente aí Fala com ele Não, isso aqui não é sobrevivente não Isso aqui é morrente mesmo Morrente? Sim Vamos ver se a gente acha ele, Cris Porque não é possível, velho Eu vi aquilo lá O pessoal também viu Viu nada Então não... Foi edição Ele botou na edição Não era meio que eu tava cheirando Ele entrou em algum canto por aqui Tá dentro dessas casas, esse vagabundo Você acha, cara? Não tem sobrevivente nenhum, não Aqui, Cris Você tá namorando Onde? O que vocês estão fazendo aqui? Olha, é três O que é isso? Olha, esse aqui Troca esmeralda por carne de frango Esse aqui esmeralda por redstone Esse aqui esmeralda por maçã E cadê o Cris? Boa O que é isso aqui, Cris? Você quer a base deles? Alguma coisa Escutei Tem baú Cris, achei um negócio dentro do baú O que? Vou nem pegar Deixa eu ver Olha, tem um cara escondido aqui debaixo Onde você é? Lá em cima você foi? Sim, sim Olha lá Olha no baú do lado da cama Esse aqui é a base deles, velho Pronto Achei esmeralda pra gente trocar com eles, Cris Só que eu preciso de uma picareta de ferro O que eu faço com esse Aero Hamlet? Dá pra usar? Hero Realmente, acho que não deve ser bom não O Hero Realmente eu acho que é melhor, viu? Olha, achei uma barra de proteína É, eu podia jurar que eu tinha uma mochila No G Não tá lá não? Ah é, aqui é no G Só que Ô Cris, a gente precisa fazer uma picareta de ferro Vamos voltar lá pra nossa base pra gente fazer essa picareta Que ali tem um monte de esmeralda A gente pode trocar com eles, Cris Olha, o que que tu fez lá em cima? Sim Quer ver? Vem cá pra você ver Aqui é tipo Telhado E olha aqui, tá vendo? É tudo esmeralda Se a gente pegar isso aqui a gente pode trocar com eles Aí a gente tem comida Não sei mais o que que eles tinham lá Mas é coisa boa Olha, tem um telhado de ferro aqui também Ah, mas aí eu não sei se pode fazer isso, né? Será que não? Pra gente trocar com eles? Porque não tem outra maneira de pegar esmeralda Só essa Deve que tenha, né? A historinha do jogo Olha aqui, achei uma esmeralda Será? Vai, Gê, vamos fazer um parkour aqui Ai, meu Deus Vem cá Pula lá em cima da árvore Ah, tá bom Vou quebrar minha perna Pula você Olha o tanto de vagabundo O tanto de sobrevivente que tem aqui, Cris Caraca Vai lá, pula em cima da árvore, Gê Se você pular primeiro, eu pulo Pô, vai lá, já seria corajoso Ok, eu vou pular Ah, daí Caraca, mesmo assim tô me dando, né? Eu quebrei a perna Gê, eu quebrei a perna Gê, me dá um negócio pra curar Não tem Eu tenho morfina Toma aí Ah, é morfina? Sim, você tem? Morfina eu tenho Então deixa eu pegar de volta aqui Vou prestar pegar essas árvores aqui, viu? Tem machado? Não tem machado Será que tá na minha mochila? Oh Não, não tem machado Vai, sai Vagabundo Que susto Agora nós não descemos aqui Por quê? Porque a gente não consegue quebrar Caraca, Cris Quebrou mesmo Ok, mas tem zumbi aqui em algum canto Tem zumbi aqui mesmo Mata eles Vó, vagabundo Ok, morreu, caiu carne E olha mais um aqui Caraca Será que os sobreviventes viraram zumbis? Acho que sim Caraca Olha, caiu cinco esmeraldas Mentira Ok Olha essa sala aqui, Cris Entra aqui, olha isso Pô, tem um zumbi ali Deixa eu fechar essa porta aqui O que tem aqui? Olha, tem uma escada E olha que bagunça que é essa escada Tem que ter alguma coisa boa lá, né? Sim, pra quebrar as pernas Quebrou? Olha, tem uma passagem ali, hein? Ok Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uh Consegui entrar Como que eu tô aqui? E agora? Oh Caraca Só que no processo eu perdi o meu taco Você apertou o quê? O que que? Eu me desesperei aqui Depois pega ele Já, eu não gostei disso aqui Olha, achei blood bag, água vazia Achei um creeper Tem coisas aqui Tem um creeper mesmo, hein? Tem um creeper aqui Nossa, eu subi aqui Isso aqui é a TV, Cris Olha como que eles fizeram a TV Olha, que da hora, velho Olha, blood bag empty Tá vazio isso aí Que droga Ok, o que mais tem pra cima? Tem mais nada Ok Mais nada Tinha um blood bag ali Calma aí Deixa eu fazer um negócio Cadê? Ah, eu já tenho Onde será que eu joguei? Meu taco Ah, aqui, ó O taco de golfe aqui Fazer um negócio aqui Tá aí embaixo? Me espera eu aí Tô indo aí Ok, cadê você? Já vazou, né, vagabundo? Tô vendo seu taco ali, Cris Cadê você? Oi Oi Ué, eu tô sangrando O que você faz comigo? Peguei uma blood bag Isso Pegou? Sim Olha aí, ó Tão aí Seu sangue, isso aí, ó Fazer transfusão Aê Vagabundo Olha ali seu taco ali, Cris Tem um outro andar Ô, vagabundo Pegou meu sangue também Eu tô tonto agora Peguei seu taco aqui, ó De golfe Vou indo nesse outro andar Ver o que que tem aqui, Cris É o mesmo? Não, era um outro intermediário Mas não tem nada nele, não Caraca, é bom que acaba rapidinho, velho Esse negócio da blood bag Dá Sai daqui Sai daqui, capeta Acabou Ok, Cris Vamos voltar pra casa? Vamos Ok, eu quero fazer a picareta de Caraca Ele não tá vendo a gente não Vambora Ah, esse aqui tá Me bateu Ok, acabou, né? O outro tá Acabou nada, olha aqui Tá aí da árvore Tá escondido aí, né? O cabelo do campeão Tá aí da árvore Olha o outro bremente aqui Cris Olha esse sobrevivente Clica nele Ah Esse é bom Esmeralda A gente tem que achar a esmeralda, Cris Onde tá a esmeralda? Dona esmeralda? Eu entrei aqui Você não entrou? Ok Eu vou prender aquele cara ali, Cris Pra ele não fugir, viu? Porque se você fugir Eu nunca mais achei ele Esse vagabundo aí Olha, aqui é um barzinho Olha, achei uma casa Hum Olha, tem uma crafting table aqui Um fogão E uma bigorna Ok, ele tá preso Ele não vai ir pro lugar Que susto, cara Ok, Cris Fogão e bigorna Bigorna é bom pra gente Reparar as armas, hein? Cadê? Tem uns potes aqui Oi, Cris Ah Eu nem vi você subindo aí, viu? Droga Não vi, não Ok, Cris Vamos voltar pra casa Que tá ficando de noite Tá ficando perigoso isso aqui Opa, tô bom Não gosto de andar de noite nessa cidade, viu? Perigoso esse treco Gabudo